E falando nisso, é que eu vou falar com a Adriana Forlan agora, porque ela está num projeto muito bacana, inclusive o grupo já está conversando com ela para fazer uma matéria, semana que vem, sobre uma ação social que ela criou, ela que inclusive está sofrendo a dor da perca do filho nesse trânsito cruel de Três Lagoas, esse trânsito fez vítima seu filho, Adriana. Ele tinha quantos anos? 19 anos. Como era o nome? Eduardo. Eduardo perdeu a vida no finalzinho da tarde? De que dia que era? Que dia que era aquele? Dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro, ele estava vindo do trabalho, estava indo para casa? Não, ele estava de folga, ele estava indo para a casa da minha mãe e tem um pari que é novo agora ali, perto da minha casa. Ele acabou ultrapassando esse pari, é novo, mas não tinha... Não, então, ele freou... Ele freou, mas... Mas ele freou em cima do pari, que ele lembrou. Ele lembrou que tinha que... Aí a moto derrapou e ele foi para debaixo do ônibus. Pô, gente, infelizmente, eu não quero aqui criticar, sabe, o serviço aqui de trânsito da nossa cidade, mas é caótico mesmo. Muito. Toda vez que tem uma mudança, as pessoas se confundem, né? Quantas pessoas subiram essa IG de Tomé aqui quando... Lembra que ela era mão dupla? Aí depois mudaram? E assim, não avisa. Pega e muda de uma... No outro dia, você é obrigado a entender que mudou aquela via. Então, é numa dessa que o cidadão sofre um acidente. O rapaz tinha... Colocaram um pari lá, colocaram um pari há pouco tempo lá. Ele sabia, mas tinha esquecido, isso acontece mesmo. E de repente, a ponta da moto ali, ele freou, mas ele já estava com a ponta da moto na via preferencial e passou um ônibus de uma empresa famosa e acabou vitimando, então, o filho da Adriana Furlan. E ela é uma pessoa de coração, uma pessoa que quer ajudar. Inclusive, criou uma campanha agora para ajudar crianças carentes. Como é que é essa campanha? Então, Juninho, como essa tragédia na minha vida, eu sofro até hoje, sofri muito. Pois não. Eu precisava fazer alguma coisa para amenizar a minha dor. Ok. Porque meu filho é um menino que era muito bondoso com o próximo, não tinha nemizagem, todo mundo gostava muito dele. Sim. E eu fiquei pensando, pensando o que eu posso fazer para aliviar a minha dor. Certo. Aí eu lembrei, Natal está chegando. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um projeto em homenagem ao meu filho. Entendo. O projeto chama Eduardo Vive e a gente está arrecadando brinquedos para as crianças carentes da cidade. Certo, certo. Inclusive, tem os postos de entrega, que é Big Mart, Nova Estrela, tem na Dakar, tem RM, Panificadora, Erva Granel, Tatu Inc, Las Vegas, Conveniência. Certo. O carroceiro. São esses os pontos de entrega. Esses são os pontos. É, e a Físio e Estética. Lá na frente da Ford também tem uma caixa lá. Muito bem. Para quem quiser colaborar com a gente e levar. Como eu não vou ter Natal esse ano, né? Não tem o clima, pelo menos vou levar para as crianças que o pai não vai poder comprar um presentinho, né? Que bacana. Eu acho que se todo mundo fizer isso, por exemplo, aqui nós, eu me propus a dar uma cesta para alguém que está precisando, né? A Adriana Furlan está querendo ajudar a criança carente. Aliás, tem crianças lindas, né? Posso chamar sua filha aqui? Qual que é o nome dela? Manoela. É uma princesa. E a outra bebezinha? A Nicole. A Nicole. Vem cá, Nicole. As duas. Olha só, gente. Olha isso aqui. Olha que boneca, gente. Olha lá que fofura. Olha o sorriso delas na passarela. Olha lá para a câmera sorrindo. Olha lá que meninas maravilhosas. Olha aí. Quantas crianças com sorriso você pode fazer sorrir? Quantas crianças existem que você pode tirar um sorriso como esse aqui? E não precisa de muito. Às vezes uma doação. Passe nesses pontos aí que foram colocados aqui pela Adriana. Leva lá um brinquedo. Eu vou passar e vou deixar. Vou levar a minha contribuição porque a gente sabe que tem uma criança menos favorecida e que a gente não tem preço que pague o sorriso de uma criança. E a gente vai estar adquirindo esse sorriso ajudando um pouquinho, só um pouquinho. Se todo mundo ajudar um pouquinho. Um pouquinho, um brinquedinho de R$10, R$5, que seja, já vai fazer uma criança muito feliz. Essa aqui, qual que é o nome dela? Nicole. Já deu um presentinho lá, Nicole? Já? Já. Nos pontos? E essa aqui, quem quer? Essa é a Manu. A Manu, a Manu. A Manu me ajuda a embrulhar os presentes. É, Manu, está trabalhando também para ajudar? Que coisa boa. Essas crianças aqui são exemplares. Adriana, eu fico muito agradecido pelo projeto. Acho que tem que ter mais projetos do símbolo. Ah, todo ano eu quero fazer e depois eu quero fazer o da Páscoa, depois eu quero fazer o do Aguasalho, sempre levando o nome do meu filho para nunca ser esquecido, porque ele é merecedor. Pois é, meus sentimentos a você, realmente a perca de um filho, né? Gente, a gente sabe que a vida, ela é passageira e o mais certo é a morte, mas o mais natural é o filho enterrar os pais e não os pais enterrar os filhos. E diante dessa dor muito grande, onde você teve que enterrar seu filho, a gente sofre essa dor com você. E isso é realmente a falha desse trânsito terrível de Três Lagoas. Que fique bem claro, nosso trânsito está fazendo muitas vítimas, muitas mães chorarem e tem que fazer alguma coisa por esse trânsito. Tem, está demais. Os legisladores aí, a Câmara de Vereadores, novos vereadores que entraram agora, a Prefeitura tem que repensar e fazer alguma coisa com relação ao trânsito de Três Lagoas, porque está difícil. E eu queria só agradecer também a todos os amigos do Eduardo que se empenharam nessa campanha. Juan, Alissa, Carlos, a Bia, todo mundo, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui agora. O Fábio Lanches, que me ajudou muito também nessa... Grande amigo. Muito bacana, Ju. Eu queria agradecer, não vou lembrar agora de todo mundo, é muita gente ajudando, mas eu queria agradecer do fundo da minha alma o apoio que vocês estão me dando para eu suprir um pouquinho da minha dor. Que coisa. E se você puder ajudar, se você quiser ajudar, qual que é o seu Facebook? Adriana Furlan. Coloca Adriana Furlan, já aparece lá, dissona ela, chama ela no inbox e faz a sua doação, tá bom? Faz a sua entrega, que é por uma causa muito boa. E agradecer também o Cleberson e a Ana, a mulher dele, que está me ajudando a organizar tudo onde vão ser entregues os presentes no dia 20. Tira a foto lá, manda para a gente, tá? Faz esse trabalho mais vezes, que é um trabalho que a gente abraça sim, tá bom? Obrigada. Obrigado, viu Adriana?